Me mata, me mata, me deixa louco Essa vida me mata, me mata, me mete fogo Olha como ela dança, essa moça tá matada Olha como ela anda, juro que não tô aguentada Olá moça, o teu batom me põe a viajar O teu andar me deixa sem ar O meu comando estoura, o meu remoto Se vês pra lá eu também vou Se vês pra cá eu também vou Contigo miúda não há